Olá, nesse vídeo vou mostrar como gerar uma fusão entre imagens do Cibers 4A de 8 metros com uma banda pancromática de 2 metros para obter uma imagem, uma composição colorida também de 2 metros. Eu vou utilizar o Orfeuto Box, que é um conjunto de ferramentas que você pode instalar no QGIS. Tem um vídeo na descrição que eu explico bem detalhadamente sobre o Orfeu, eu vou mostrar rapidamente como é que você deve fazer. Você vai entrar no site do Orfeuto Box, clicar em Windows ou Mac ou Linux, a depender do sistema operacional que você está utilizando, e baixar a última versão. Eu já fiz isso aqui dentro dessa pasta. Depois que você fizer o download e extrair a pasta contendo o instalador do Orfeu, você vai recortar essa pasta e colocar no seu disco C. Eu coloquei aqui como o OTB, traço e a versão. Tirei só essa parte final explicando o que é o Windows 64 bits. Depois que você colar o arquivo no seu disco C, você vai lá no QGIS, vai no menu complementos, gerenciar e instalar complementos. E aqui onde tem o campo de buscar, você vai digitar Orfeu. Vai habilitar esse provedor. E depois baixa que você vá nas configurações e nas opções e indicar a pasta onde está o Orfeu. Vamos vir aqui em processamento, depois em provedores, OTB. E aqui que você deve indicar a pasta de aplicação do OTB. Aqui no meu caso já está indicado porque eu tinha feito uma instalação anterior, mas tem até que alterar, né, para incluir essa versão que eu acabei de baixar. Vou clicar em adicionar, vou no disco C e escolho a pasta OTB, depois eu vou em lib, depois em OTB novamente e clico na pasta de aplicações. Clicar em selecionar e ok. E essa pasta de cima, a pasta OTB, é a pasta que contém todos os arquivos. Você vai no disco C, clica nela, clica em selecionar a pasta e ok. O OTB foi carregado aqui na caixa de ferramentas de processamento. Se a sua estiver fechada, você vai no menu processamento, caixa de ferramentas, que você encontra todas as ferramentas do OTB. E antes de começar o processo de fusão, não esquece de clicar no gostei e se inscrever no canal. E caso possa colaborar com o nosso canal, clique no valeu demais. Para gerar a fusão da imagem, você tem que ter... É interessante que você tenha uma composição colorida. Eu vou exemplificar com essa do Cibes 4A, as bandas 3, 4 e 2. Já está recortado com base no limite urbano de São José dos Campos. E embaixo, eu também tenho recortado a banda 0 do Cibes 4A, que é a pancromática, que tem maior resolução. Nós podemos ver a resolução clicando duas vezes sobre o arquivo, ou com o botão direito e depois nas propriedades. Vindo na aba Informação, e mais abaixo, vindo nessa opção Tamanho do Pixel. Veja que essa B0 tem 2 metros. Enquanto que a 3, 4 e 2 tem 8 metros. Ambas são do mesmo satélite. Agora nós vamos no OTB, que a gente tinha acabado de instalar. Vamos nessa opção de geometria, e vamos clicar nesse Superimpose. O processo de fusão no OTB acontece em duas etapas. Primeiro você vai gerar um arquivo .xs, e depois você vai gerar, propriamente, a imagem fusionada. A camada de entrada, de referência, vai ser a pancromática. Como ela já está aberta aqui no QGIS, basta que eu selecione. Você também pode clicar nos três pontos e selecionar no seu computador. A camada para reprojetar vai ser a camada 3, 4, 2. E é a que tem uma menor resolução, nesse caso uma composição colorida, que eu quero juntar para depois fazer a fusão. Mais embaixo tem outras opções, que não precisa alterar. Aqui na saída, você vai escolher qual que é o tipo de dado que você quer gerar para o arquivo de saída. Geralmente eu coloco o mesmo tipo de dado da camada de entrada, que nesse caso vai ser esse inteiro de 16 bits. Você pode verificar isso, vindo em informação, e vindo aqui nessa opção tipo de dado. Se você colocar o float, por exemplo, o arquivo pode ser que fique bem maior, em questão de tamanho. Aqui na saída, você vai salvar essa imagem, .xs. Eu vou lá na parte que eu já tinha criado. E aqui eu vou substituir essa que eu já tinha gerado, .xbz4a342.xs. Vou clicar em executar e aguardar o processamento. O processo foi finalizado, você pode clicar em close. Aqui é a camada que foi gerada, mas ela ainda não é o resultado final. Agora você vai para a segunda etapa. Naquela mesma opção de geometria, você vai clicar em pan-sharpen. E aqui na camada de entrada, é a camada pan, pan-cromática. Nesse caso aqui é a B0. E a camada xs foi a que a gente acabou de gerar. Perceba que as duas estão no mesmo sistema de referência e coordenadas, assim como as camadas de entrada e o projeto. É interessante que você deixe tudo padronizado. Aqui no output eu vou colocar inteiro 16 também. E agora é só salvar no arquivo. Vai ser essa aqui. Eu vou salvar por cima porque já tinha gerado. Agora é só clicar em executar e aguardar o processo. O processamento foi finalizado. Vamos clicar em close. E agora nós temos uma nova camada. Vamos primeiramente verificar qual que é a informação, né? Na aba informação, qual que é o tamanho do pixel. Veja aqui que arredondando é 2 metros. A camada que tinha antes colorida era essa. Agora vamos comparar aproximando em alguma região do município. Essa camada de baixo é a de 8 metros. E agora eu vou marcar a camada com a fusão. Novamente. Veja que essa de cima tem muito mais detalhes e contornos melhor definidos do que a camada de baixo de 8 metros. Chegamos ao final do vídeo. Espero que tenha gostado e que compartilhe este vídeo com outras pessoas. Até mais. Até mais. Vamos lá.